Eu não sei se vocês tem a mesma sensação, mas o tempo parece que tá passando muito rápido E eu nem tô falando sobre que daqui um mês, daqui, na verdade, nossa, uma semana já é dezembro, mano Mas a verdade é que o tempo tá passando mesmo Você se lembra quando a Melody sempre tava envolvida, assim, em polêmica Porque todo mundo ficava falando que a família dela meio que sensualizava ela, assim, por conta das roupas e tudo mais? A gente sempre tinha a impressão de que a Melody era mais velha, sendo que ela tinha, tipo, 13 anos, sabe? A mesma coisa, aparentemente, aconteceu com a Bel pra menina, só que, ao contrário Teve tanta polêmica com ela e a mãe dela, e a gente sempre percebeu que a mãe dela parecia meio que super protetora Ou até mesmo que talvez infantilizava, assim, a filha, até porque agora, do nada Supostamente tem um vídeo onde a Bel tá bêbada e dançando, tá bom? Isso aí, cara, é engraçado Porque se fosse naquele momento lá que tava acontecendo tudo aquilo, sabe? Save Bel pra meninas, cara O que a gente pensa é que a mãe dela ia pular no cangote dela depois de ver esse vídeo, sabe? E ainda mais Talvez ia até mesmo gravar e mostrar tudo, assim, no YouTube, sabe? Pra conseguir umas views Mas, na verdade, cara, nada disso aí aconteceu Meio que pelo contrário Parece que ela tem uma relação super daora, assim, com a mãe dela E não é um vídeo da mãe, sabe? Brigando, assim, ou querendo se aparecer Pelo contrário mesmo, definitivamente Eu tô ficando velho porque na minha concepção também Ela tava, sei lá, cara, saindo do berçário Ou alguma coisa assim E isso aí virou uma polêmica engraçada porque teve a mãe dela se pronunciando Teve ela se pronunciando Por conta de um vídeo dela dançando, né? E dançando, tipo... Que que é isso aqui, mano? É um vídeo meu dançando, cara Não acredito que vazou Mas será que isso aconteceu mesmo? Dela tá bêbada? Porque pra definir, cara, se há um ano atrás Parecia que ela tinha, sei lá, 12 anos Quantos anos que ela realmente tem agora? Eu vou mostrar tudo pra vocês e torcer pra mãe dela não me processar Porque, aparentemente, quem fala dela dá muita treta Não sei, pelo menos no passado Mas só pra todo mundo saber Eu sou da paz, cara Eu tô só comentando isso aqui na internet Pra ganhar dinheiro pra alimentar meu filho Comprar umas fraldas e frutas, tá bom? Por isso que vocês vão ver um belo Dei um anúncio agora Mas não me culpem Culpem as farmácias Porque vocês sabem quanto que custa um pacote de fralda, cara Sem pila Se tu é minoridade e eu não gosto de cassino Tu já pode pular pra essa minutagem aqui Porque esse vídeo tá sendo patrocinado pela JohnBet E eu sou muito bom em perder dinheiro Porque sempre acontece comigo De eu colocar, por exemplo, 1k no Crash E no mesmo segundo Crash Mas eu vou mostrar outras jogadas também E pra te jogar Tu pode depositar por Pix E depois sacar por Pix E o suporte é 24 horas Tô falando que a JohnBet, cara Não é investimento Tu não vai ficar rico E nem ganhar rios e dinheiro Eu nem preciso ficar repetindo, né, cara Porque tu sabe como funciona, sabe? Eu digo com o único intuito de vocês entrarem pra se divertirem Porque também tem aqui dentro zilhões de jogos pra isso aí acontecer Uma coisa que eu gosto bastante mesmo É a aposta esportiva Por exemplo, apostar pro Cruzeiro Perder e o Grêmio não ser rebaixado Pelo amor de Deus Alguém salva o meu Grêmio O que que tá acontecendo? E esse aqui é o Crash Enquanto tá subindo a felicidade Tem que tirar antes de crachar Mas pode crachar a qualquer momento Eu tinha perdido aquele 1k Mas eu joguei 1k de novo Dessa vez subiu acima de 2x Eu já poderia tirar e recuperar o que eu perdi Mas eu queria ter mais, cara Então a ganância pode me matar, né? Cuidado, cara Mas chegou no 3x E eu tirei Então eu recuperei tudo E ainda ganhei 1k a mais Cara, tô bem demais Só que o negócio subiu até 20x, mano Imagina Claro que eu não tinha como prever, sabe? Então tudo bem Esse aqui é o Double to School Onde tu vai jogar e no branco Multiplica por 14 Eu joguei no verde Porque tinha caído ali um monte de vezes antes Mas tinha caído 1 no Sims E se eu saltasse, multiplicava por 2 E sim, realmente caiu no verde E eu me dei muito bem Lembrando que o valor mínimo pra depositar é 20 reais Então tu não precisa jogar 50 nem horrores Dá pra jogar bem tranquilo Use meu código UTOPIA aí pra ajudar o canal, tá bom? E não esquece, tem que ser maior de idade Responsabilidade É diversão e não é investimento Só coloca o dinheiro do entretenimento Tamo junto O vídeo que deu toda a polêmica é esse aqui É meio padrão, sabe? Se há um ano atrás a internet meio que visse esse vídeo aí Dela supostamente bêbada Certamente seria capaz de passar na televisão Tentando cancelar a mãe dela E como isso aí viralizou muito As pessoas estavam meio que tentando entender Pera aí, quantos anos que ela tem então, né? E segundo fonte super confiáveis Tipo, aniversário de famosos e famosos wiki Ela nasceu dia 17 de março de 2007 Ou seja, ela faz ano que vem agora 18, cara Agora já em março, na verdade, faltam pouquinhos meses Meu Deus, a Bel pra meninas vai virar Bel pra mulheres Ou será que agora ela vai criar um canal chamado Bel pra bebidas Onde ela vai ficar experimentando assim um monte de drink diferente E no final ela vai dançar pra mostrar qual que realmente deu resultado Que que eu tô falando, mano? Eu tô viajando porque, na verdade, tanto ela quanto a mãe dela Disseram que a Bel não bebeu nada, sabe? Que em festas e show, assim, ela fica desse jeito mesmo Que é o jeito meio que dela descer Gente, meus pais são super de boa Eles sempre me deixam sair Mas, é... Eu... Com 15, 16 anos eu realmente não tinha muita vontade de sair não, gente É... Esse ano que eu tenho saído mais Porque eu vim aqui pro Rio, né? Então aqui eu fiz bastante amizade E também porque as coisas ficam mais perto Então é mais fácil, porque onde eu morava Tudo tinha que fazer com o carro Então eu já complicava mais Então aqui tem mais oportunidade e tal As pessoas me arrastam pros lugares Eu vou E agora eu tô me acostumando um pouco mais com a ideia de festa e tal Mas até o início do ano, gente, eu não gostava de festa A maneira que ela fala é que, na verdade, aparentemente Ela sempre teve essa liberdade aí de falar, sabe? De fazer o que quiser Mas antes ela simplesmente não queria Até por não ter amigos, sei lá, morar longe Mas é interessante porque a gente meio que... Nossa, a gente não sentia isso, né? A nossa visão, ou pelo menos a visão de alguém que assistia Que viu as tretas e acompanhou, mano, juro Pra mim, a Bel ficava trancada, assim, num quarto Depois que chegava do colégio E só saía pra gravar vídeo Daí forçavam ela a fazer vídeos, assim, que ela não queria E que não gostava Por isso que tinha um monte de cena, assim, que era sinistro, sabe? Coisa que realmente é feio no YouTube E realmente tinha, cara Não tem como negar sobre isso Mas também é claro que é muito fácil a gente julgar E falar o que a gente tá vendo, assim, pela lente da internet, né, cara? Pela lente de uma câmera que só grava durante minutinhos ali do dia É que a gente também pensa que normalmente as mães, sabe? Os outros canais não faziam, meio que aquele tipo de coisa, sabe? Que passava no canal da Bel São os dois lados meio que da moeda aí Enfim, mas eu adoro socializar Conhecer pessoas novas E eu sou assim mesmo, gente Naturalmente Tá bom? Naturalmente Eu sou assim, meio agitadinha E é isso, gente Me chamem pra rolês Que eu vou, tá bom? Beijinho doce Tchau E assim, a gente tem que combinar que Ah, cara Se ela bebeu ou não bebeu Meio que foda-se, assim, do tamanho do universo, sabe? Ela tem quase 18 anos Eu não quero incentivar menores de beber Mas, tipo, ah Com 17 anos, cara Se teus pais permitem No Brasil Isso é muito normal, sabe? Pelo amor de Deus Não é porque tu tá na internet Onde tu se faz certinho, assim, cara Que tu vai falar que isso não é normal no Brasil Não existe Mas também não tem tanta gente Problematizando demais, sabe? Pelo menos eu não vi Mas então A mãe da Bel fez uma publicação no TikTok Falando sobre isso aí E na verdade Aparentemente Ela apagou depois que postou Mas aí eu vi o vídeo do Serginho Faute Reagindo ao My Conquister Reagindo a esse vídeo Olha que coisa maravilhosa, mano É o multiverso da reação E você não vê que na verdade O jeito que a mãe dela aparece no vídeo As coisas que ela fala Do jeito que ela fala Parece que é outra pessoa Em relação a pessoa Que a gente tem na nossa cabeça Meu Deus Eu não tava lá Então eu não sei de nada Agora eu vou gravar pra ela E você bebeu na festa, Isabel Que todo mundo quer saber Tinha suco, refrigerante e energético Gente, suco, refrigerante e energético Ela tava assim mesmo, gente Ela tava mimada E quando ela ficou mimada Ela fica com esse jeito Assim mesmo É normal dela E vocês não conhecem Com aquela cara que ela tava lá Tem que torcer pra ser álcool mesmo Porque a bicha tava descabelada Vocês pensam que Isabel é uma santinha Que Isabel é muito calminha Que Isabel é muito caseira Isabel, gente Vem quente e dois fervendo Isabel tem fogo um rato desgraçado E essa mulher sofreu, né, cara? Porra E essa menina vive na rua E ela é... No fim das fotos Isabel que é a vilã, cara É verdade É que nela aí Vocês criam uma imagem da pessoa Que não é a pessoa A Isabel é essa É essa aí que vocês tão vendo Vocês viram que plot twist, galera? A Isabel que era a vilã É essa aí, ó Essa menina descabelada E essa aqui é a... É a... A coitada da história, né? A mocinha A princesa, né? A dela adormecida Tem uma conversa ali de mãe e filha, sabe? As duas conversando tranquilamente Sobre isso Certamente, é claro Elas já tão acostumadas, sabe? Já tinham falado no off Mas mesmo assim A mãe dela perguntando Se ela tinha bebido suco Ou refri ali Ou energético Realmente parece uma relação boa Porque querendo ou não O cara tem muitas famílias Que limitam muito Seus filhos Que acham que por morar junto Por ser a criança ali Que tá crescendo Sabe que eles vão ser Pra sempre os bebezinhos, cara Isso aí acaba limitando Muita pessoa mesmo Ela passa a não ter amigos E todo mundo fica vivendo normalmente Quando essa pessoa aí Fica reclusa Ela não aprende a falar com pessoas Não aprende a viver a vida Cara às vezes não sabe Nem ir no mercado sozinha Nem atravessar a rua Sim, esse tipo de coisa existe Pode parecer meio absurdo, sabe? Mas pra quem pensava Que a Bel pra meninas Era assim, sabe? Super protegida Aparentemente essa não é a realidade É claro que querendo ou não Ainda existem as consequências E tudo que foi ter um canal infantil Sabe? Um canal ainda que fez muito sucesso Qualquer coisa dela sendo mais adulta Agora todo mundo vai querer expor E mostrar Porque pra vocês terem noção Cara, quem postou esse vídeo da dança Eu acho que não foi nem ela Foi o menino ali, sabe? E mesmo assim viralizou horrores Mas provavelmente com o passar do tempo Isso aí deve parar, sabe? As pessoas vão perceber Que a Bel pra meninas Não é mais a Bel realmente menina Que eles estavam acostumados Porque é uma coisa boa, cara Ela cresceu Ela pode tomar decisões, sabe? Eu acho que ela tá bem ali com a família Que é uma família boa E se o save Bel pra meninas Mudou alguma coisa Se adiantou algo, sabe? Se abrir os olhos pra mãe, assim Cara, pra ela não ser tão em cima A gente não sabe A gente realmente não sabe o que aconteceu O cara se mudou Se realmente é sempre era assim Mas o importante é o que importa Até o próximo vídeo E tchau